Isso é coisa de pai e filho, é seu, mas fã do cigano Ela aprovou do vaqueiro, ela aprovou do vaqueiro Agora não quer mais o playboy fazendeiro Ela aprovou do vaqueiro, ela aprovou do vaqueiro Agora não quer mais o playboy fazendeiro Sei que pra você seu pai queria um fazendeiro Que tenha carro importado e bastante dinheiro Ele te daria uma vida de luxo Só que eu sei que não é luxo o que você quer Ela aprovou do vaqueiro, ela aprovou do vaqueiro Agora não quer mais o playboy fazendeiro Ela aprovou do vaqueiro, ela aprovou do vaqueiro Agora não quer mais o playboy fazendeiro Oh menina, olhe bem se é isso mesmo que você quer Eu não tenho dinheiro, mas sem agradar uma mulher O meu carro importado é meu cavalo Eu não sou fazendeiro, mas amanhã só Deus que sabe Ela aprovou do vaqueiro, ela aprovou do vaqueiro Agora não quer mais o playboy fazendeiro Ela aprovou do vaqueiro, ela aprovou do vaqueiro Ela aprovou do vaqueiro, ela aprovou do vaqueiro Agora não quer mais o playboy fazendeiro Ainda tem mulher que bota a caia no vaqueiro Toda luta é só clipe, se eu dou vaqueiro Ainda tem mulher que bota a caia no vaqueiro É como diz o ditado A mulher enganou até o diabo Por que não enganaria o coitado do vaqueiro Que é apenas um homem E você que tá prestando atenção E agora tá querendo sorrir Cuidado pra não ser o próximo a levar de presente Uma caia de sua mulher Não importa a sua profissão Ou sua classe, ou sua cor Aqui eu tô falando do vaqueiro Vem a ver, tô chegando, meu filho Ainda tem mulher 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 Que bota a caia no vaqueiro Por toda luta, sacrifício do vaqueiro Ainda tem mulher Que bota a caia no vaqueiro Chama, chama Falou DJ Marcelo, meu parceiro Não chega É gera cigano e o vê É como diz o ditado A mulher enganou até o diabo Por que não enganaria o coitado do vaqueiro Que é apenas um homem E você que tá prestando atenção E agora tá querendo sorrir Cuidado pra não ser o próximo a levar de presente Uma caia de sua mulher Não importa a sua profissão Ou sua classe, ou sua cor Aqui eu tô falando do vaqueiro Que é pra rimar Esta minha canção Ainda tem mulher Que bota a caia no vaqueiro Ainda tem mulher Ainda tem mulher Ainda tem mulher Ainda tem mulher Bota a caia no vaqueiro Com toda a luta A sacrifício do vaqueiro Ainda tem mulher Que bota a caia no vaqueiro Oh, trem bom Até essa noite maravilhosa com vocês Valeu! Que bota a caia no vaqueiro Ainda tem mulher Ainda tem mulher Ainda tem mulher Essa nova canção que eu fiz Eu dedico a todas as mulheres Porque todo homem precisa de uma grande mulher Palavras de amor Eu já ouvi de sua boca Palavras de conforto contra a cês Perdi até as contas Hoje, meu bem Fazemos mais um ano de casados E tudo de bom em minha vida Eu agradeço a você Quero te agradecer Por nunca deixar eu desistir E se existir outras vidas Novamente eu quero estar contigo Estão chegando e o filho falando de amor Hoje, meu bem É o dia dos namorados E você pra mim vai ser pra sim Me ter namorada Quero te agradecer Por nunca deixar eu desistir E se existir outras vidas Novamente eu quero estar contigo Todo homem precisa de uma grande mulher Ei, presta atenção nessa letra Que fica a conversa do pai e filho Receba o senhor e o filho Estou indo pra São Paulo, papai Tenho que trabalhar Porque meu filho Não tá mais feliz aqui Não é isso, meu velho Tenho sonhos pra realizar E quero retribuir Tudo que fez por mim Aqui vou ficar rezando com você Pra tudo dar certo Eu só te faço pedido Nunca se envolva com nada errado E se São Paulo E se São Paulo não for o que você tá pensando Volta que seu pai aqui te espera Obrigado, meu pai Obrigado, meu pai Quero te agradecer Obrigado, meu pai Suas palavras não vou esquecer Ah, com Deus Meu Deus, meu filho Tudo vai dar certo Aqui vou ficar rezando por você É mais uma do cigano Segura Aqui vou ficar rezando por você Pra tudo dar certo Eu só te faço pedido Eu só te faço pedido Nunca se envolva com nada errado E se São Paulo não for o que você tá pensando Volta que seu pai aqui te espera Obrigado, meu pai Obrigado, meu pai Quero te agradecer Obrigado, meu pai Suas palavras não vou esquecer Ah, com Deus, meu filho Tudo vai dar certo Aqui vou ficar rezando por você E ela é perigosa Ele é um homem cida De dia ele é homem A noite vira cida E ela é perigosa Ele é um homem cida De dia ele é homem A noite vira cida Isso é coisa de pai, filho Como cigano e filho Em São Paulo, Minas Gerais Pernambuco e Ceará São plantinhos, Maranhão Já voltou, foi pra dora Agora na Bahia Em vitória da conquista Até homem casado Ele tá botando palaca E ele é perigoso Ele é um homem cida De dia ele é homem A noite vira cida Ele é perigoso Ele é o homem cida De dia ele é homem A noite vira cida Cuidado, viu? Ele é homem cida, bebê É mais um agul cigano Você que é novinho É o preferido dele Você que é coroa Também tá na lista dele E ele não perdoa Homem nem mulher De dia ele é homem A noite é mulher Ele é perigoso Ele é um homem cida De dia ele é homem A noite vira cida Ele é perigoso Ele é homem cida De dia ele é homem A noite vira cida Mas ele é perigoso Ele é perigoso Ele é um homem cida De dia ele é homem A noite vira cida Ele é perigoso Ele é homem cida De dia ele é homem A noite vira cida É minha galera Isso não é preconceito não Eu tenho muito amigo Homem cida Se você também é Saia do armário Libero o tom e vai marir Eu não libero não Libero o tom e vai marir Eu não que dó Libero o tom e vai marir Eu não libero não Este meu doizinho É de estimação É mais uma nova O cigano e o filho Eu fui na casa da Maria Pra gente conversar Tá rolando um voar E o tom ela vai dar A Maria é gostosa E gosta de rebolar A conversa espalhou E o tom ela vai dar O meu nome é Maria Eu vou logo me explicar Tão querendo meu tomzinho Meu tomzinho eu não vou dar Libero o tom e vai marir Eu não libero não Libero o tom e vai marir Eu não que dó Libero o tom e vai marir Eu não libero não Este meu doizinho É de estimação Tem gente de todo canto Até os americanos O tomzinho da Maria Todo mundo quer dourar Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Pra essa história eu explicar Tom é um gato Não é aquele lugar Libero o tom e vai marir Eu não libero não Libero o tom e vai marir Eu não que dó Libero o tom e vai marir Eu não libero não Este meu doizinho É de estimação Obrigado pretinha Pela participação Sucesso O prazer é todo meu menino É o cigano velho Eu disse trepa neném Trepa neném Trepa de igual a sua Eu nunca vi Trepa neném Trepa neném Trepa de igual a sua Eu nunca vi Parece que tem Parece que tem Tem, tem Tem mel nesse trem Parece que tem Parece que tem Tem, tem Tem mel nesse trem É, zero, cigano e o filho E Mr. King Gravando tudo pra vocês Com ela não tem Dia nem hora Ela tá sempre querendo também Começo na boquinha Vou pro pentinho Despo o biguinho Ela quer que desce mais Vou pro joelhinho Ela pede pra subir Eu já sei O que você quer Se trepa neném Trepa neném Trepa de igual a sua Eu nunca vi Se trepa neném Se trepa neném Trepa de igual a sua Eu nunca vi Parece que tem Parece que tem Tem, tem Tem mel nesse trem Parece que tem Parece que tem Tem, tem É mais uma do cigano E o filho, baby Com ela não tem Dia nem hora Ela tá sempre querendo também Começo na boquinha Compro o pentinho Despo o biguinho Ela quer que desce mais Compro o joelhinho Ela pede pra subir Eu já sei O que você quer Se trepa neném Trepa neném Trepa de igual a sua Eu nunca vi Se trepa neném Se trepa neném Trepa de igual a sua Eu nunca vi Parece que tem Parece que tem Tem, tem Tem mel nesse trem Parece que tem Parece que tem Trepa neném Trepa neném Trepa de igual a sua Se trepa neném Trepa neném Trepa de igual a sua Eu nunca vi Parece que tem Parece que tem Tem, 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 tem mel nesse cibinho Parece que tem, parece que tem, tem, tem Alô DJ Marcelo, essa é Hit Pie